Deixa eu botar ele direto de Campina Grande Ele, Albertinho, vamos ouvi-lo Chico, eu não sei se tu fez live esse final de semana, acho que não, né? Não Creio que não, mas já tá, eu já tinha visto moído já da R15 aí, motor dando pau Nesse vídeo aí que eu te mandei, o cara tá falando que O cara tá falando que foi um retentor Que foi um retentor ali da bomba de óleo Que foi mal montado, foi mordido E aí não teve pressão de óleo pra subir pro cabeçote, deu pau Aí nos comentários tem gente dizendo que Que a Yamaha tá fazendo recall, não sei Se tu puder dar uma pesquisada aí pra mostrar no canal, né? Sim Eu só sei que antes de ver eu já julguei logo, assim Eu já julguei logo, igual o caso da ninjinha, lembra? Lembra Porque o que mais tem aí é vídeo de cara com a moto Saindo da concessionária e acaba dando top speed Tem um canal aqui Que de vez em quando recomenda Pra mim, que era o cara tentando dar final na moto E a moto tava ainda Que não tinha os 1000 km ainda Depois Não sabe por que, né? A moto tá pau É como eu te disse Primeiro, a questão de amaciar E mesmo depois de amaciar Você ficar dando final na moto toda hora Vamos lá que a moto dê 160, um exemplo É a mesma coisa que ficar dando 299 No modo lá que dá 299 e você segura lá toda hora Toda hora, toda hora O motor vai explodir Não foi feito pra isso, não Bom Isso vai dar uma polêmica danada Mas eu Já tava planejado um vídeo Que eu ia fazer específico Mas ficou insustentável a situação E eu quero aproveitar que o Albertinho É das carenadas O Albertinho é meu inscrito já há muitos anos Ele tem algumas motos carenadas Ele é um cara que realmente Tem experiência aí Com as carenadas E sabe muito bem o que ele tá dizendo E eu quero comentar Eu ia deixar pra fazer esse vídeo mais pra frente Mas realmente ficou insustentável Mas foi bom eu ter esperado Porque também eu quero dar um contraponto Eu vou dar uma opinião Mas eu também vou pontuar algumas coisas Que talvez alguns concordem Outros não Mas eu quero que vocês pensem Que é a minha opinião Respeitei a minha opinião Deixo a de vocês Não seja segundo dono de uma R15 Essa é a mensagem principal Do que eu vou falar agora Em hipótese alguma Seja segundo dono de uma R15 Da mesma forma como eu não recomendo Que seja segundo dono de Ninja 300 Piorou de Ninja 250 Essas motos Não dá nem pra você ser segundo dono Provavelmente quem tá buscando A Ninja 250 Porque faz parte do imaginário Quando era mais jovem Vai achar lixo Vai achar uma moto toda esmerilhada Olha, até uma Ninja 300 Que é uma moto que não é tão antiga assim Não é velha Já foi descontinuada há alguns anos Mas é uma moto atual Você só vai encontrar lixo Moto esmerilhada Eu vou explicar Não são motos mal construídas E eu vejo até muitas críticas Com a Kawasaki Porque as pessoas falam Ah, essa moto não aguenta nada A biela não aguenta Já ouvi muito isso, né? Já li muito também Dizendo que não aguenta a biela O problema é que as pessoas Elas passam do limite Do que a moto Do limite da moto E sabem Que são motos De alta performance E só pelo fato Da moto ser de alta performance Tem que aguentar o limite E aguentar ainda isso Tem que passar do limite E é por isso Que vocês veem Tantas Kawasaki Em alguns perfis Alguns canais de mecânicos Porque são pessoas Que realmente não sabem Cuidar do seu Da sua ferramenta Não sabem cuidar da moto Não sabem colocar Fazer a manutenção preventiva Porque Todo e qualquer mecânico De moto de performance Sabe que as manutenções De performance De veículos de performance Elas são preventivas As peças são trocadas Antecipadamente Porque sofrem fadiga Por quê? Porque são motos Que estão no extremo Constante É moto de performance Moto de track day De pista Agora imagine Uma pessoa Que está usando De forma inadequada Não faz as manutenções Preventivas A moto quebra E quando se fala Em Kawasaki Que seus motores São mais giradores Todo mundo detona Agora Vamos puxar Para R15 Vamos puxar Para R15 Eu contextualizei Muito no que O Albertinho falou E eu não acho Que as motos Da Kawasaki São ruins Eu não acho Que a Ninja 300 E a Ninja 250 São motos ruins Muito pelo contrário São incríveis O problema É do guidão Para trás O problema São os proprietários São as pessoas Que não cuidam Não sabem fazer Manutenção Gastar dinheiro Para trocar peça Quem quer dar Top speed Constante Esmerilhar a moto Tem que saber Que tem que trocar peça Tem que cuidar Porque quer botar A moto no extremo Tem que gastar A moto Ela não se regenera Sozinha Então é isso Que falta Nessa galera E acaba criticando Sem ter nenhum tipo De razão A moto foi feita Para isso É para quebrar mesmo É para dar 199 Ou o que quer que seja Ou 150 É para isso mesmo Não Não é para isso mesmo não A moto Ela tem que ser respeitada E respeitar os limites Da moto E se você Passa dos limites Tem que gastar Com manutenção Corretiva Ou preventiva Se não faz Uma coisa ou outra A moto quebra É um veículo É uma máquina Ela quebra As peças Elas tem Uma obsolescência Programada Elas aguentam Até certo ponto E aí vamos para a R15 Por que você não deve Ser segundo dono De R15 Primeiro que essa moto Ela Ela veio Num período Que hoje Todo mundo Tem canal no Youtube Todo mundo Tem mais acesso Deixa eu contextualizar Com muita calma Para vocês não pensarem Que eu estou fazendo Crítica pontual A criadores de conteúdo Não Vocês vão entender Que eu não estou fazendo Crítica aos criadores De conteúdo Vocês vão entender Hoje Todo mundo Pode ter um Youtube Diferente Um canal do Youtube Com mais acesso A câmeras Diferente De 10 12 anos atrás Quando tinham os primeiros Motovloggers Que faziam loucuras No motociclismo Faziam muita loucura Que as câmeras Eram mais difíceis De comprar GoPro era mais difícil Até você ter microfone Era tudo muito artesanal Hoje você compra Microfone É tudo mais fácil Você acessar E você fazer um motovlog E fazer esse tipo De conteúdo Comprando uma moto Mostrando E as pessoas Tiveram Muita expectativa Com a chegada Da R15 E com Os primeiros Proprietários recebendo Esses primeiros Criadores de conteúdo Eles estão fazendo Conteúdo Mostrando o potencial Da moto Por isso que eu não vou Aqui cagar regra Não vou dizer Ah o cara está errado De dar 155 O cara está errado De tirar a moto Da concessionária E já cortar giro Cada um faz o que quer O dinheiro É de cada um E o conteúdo De cada um Vai da consciência De cada um Inclusive no exemplo De cada um Se está fazendo certo Se está transgredindo Alguma lei de trânsito Se está se colocando Em risco E se está colocando O veículo Numa situação De extremo Que pode danificar O veículo E arcar com as consequências Porque Da mesma forma Que está publicando isso A própria montadora Pode chegar lá E não eventual processo Porque isso pode acontecer Esses criadores de conteúdo Se houver algum dano A ferramenta Eu estou falando isso de boa Sem apontar dedo E cagar regra Quem não entendeu Volta e assiste de novo Mas se isso for judicializado E o criador Ou criadora de conteúdo Colocar isso público A montadora vai lá E vai dizer Publicou aí Dando um 155 Ou 150 Ou 149 Ou o que quer que seja Colocando a moto Em risco Sem estar Seguindo As orientações Do manual Sequer a moto Foi amaciada Então a montadora Caso seja acionada Juridicamente Ela pode utilizar Esse argumento Por quê? Porque está exposto Está lá Isso já aconteceu Com um criador De conteúdo De carro E a BMW Ganhou Entendeu? Foi com o carro BMW E a BMW ganhou Por quê? Porque estava exposto Estava a público A BMW foi lá Está aqui Postou o vídeo Está aí Então Tem que ter esse critério Por isso que eu repito Cada um faz o que quer Com o seu dinheiro Cada um faz o que quer Com a sua vida E tem que arcar Com as consequências Essas pessoas Que estão criando conteúdo Elas estão fazendo Um conteúdo de entretenimento E mostrando o potencial Da moto Até aí Cada um faz o que quer Se está certo Se está errado É do discernimento De cada um Elas compraram a moto Elas estão mostrando O potencial da moto Por um lado Eu pensava assim Putz, velho Os caras estão destruindo a moto A moto vai quebrar É óbvio que vai quebrar Mas Se eu tivesse feito esse vídeo Logo no início Que eu comecei a ver Os primeiros criadores De conteúdo fazendo isso Eu seguiria essa linha Dizendo Cara, os caras vão quebrar a moto É óbvio que vai dar pau É óbvio que vai danificar a moto Mas por outro lado E as semanas me fizeram refletir E pensar de forma mais racional E não tão passional É que Essas motos Elas em tese São as mesmas motos Que serão Utilizadas Numa copa De velocidade Correto R15 Todas elas Elas serão utilizadas Nessa copa Que a Yamaha vai Vai colocar aqui no Brasil Uma copa dessas Uma copa de velocidade Para essas motos R15 Então A Yamaha Ela teve o intuito De trazer essa linha R15 Como Marketing Para essa copa Então Pensem comigo Se eles estão fabricando Essas motos E assim que a moto Sai da fábrica Ela é entregue Para o time O time Dessa copa Os mecânicos Tudo mais Muito provavelmente Elas serão usadas Dessa forma E Não terão tempo suficiente Para rodar 3 mil quilômetros Antes de uma competição Que é geralmente Aí Nesse momento Que o motor Já está amaciado Então Muito provavelmente Essas mesmas motos Elas não estarão amaciadas Elas estarão Quase amaciadas Porque Obviamente Os seus pilotos Vão rodar Vão testar Vão bater Alguns mil quilômetros Mas não Vão chegar A 3 mil quilômetros Antes da primeira competição É muito difícil Tá Então Eu pensei De forma racional E não a criticar Os criadores de conteúdo E já dizendo Ah Óbvio que vai quebrar Não era para quebrar Não é para quebrar Mesmo Porque se a Amarra Colocou esse produto Para poder mostrar O potencial Tanto potencial De eficiência De potência Mas também Tem que ter O potencial De durabilidade Mesmo Que aquele criador De conteúdo Coloque no extremo É aquilo que vai acontecer Na pista Numa copa de velocidade Pensem comigo E eu não estou defendendo Quem está botando Um 5-5 não Eu acho uma pena Se fosse minha motocicleta Eu não faria isso Mas cada um faz o que quer Com o seu dinheiro Mas se vocês pensarem De forma imparcial Não é isso que vai acontecer Com a motocicleta Quando ela sai Da montadora E vai ser entregue Aos times Eles vão rodar pouco Vão trocar o óleo Vai sair lá Todo Todo aquela primeira Aquele atrito Das partes internas Todo o material De desgaste Mas eles não vão conseguir Chegar a 3 mil quilômetros Rodando com a moto Até a primeira competição Então basicamente Vai ser uma moto Nova Zerada Então se esse problema De lubrificação Ou se problemas Estão ocorrendo Com os primeiros proprietários Que estão realmente Acelerando tudo Colocando a moto No extremo É porque realmente Tem um problema E aí a marra Ela tem que ficar de olho Porque essas mesmas Motocicletas Estarão lá no campeonato Eu acho isso certo Eu particularmente Eu não acho certo Já pegar a moto Tirar Botar na rodovia Da top speed E por isso Que eu estou dizendo Você aí amiguinho Mas só fechando É uma base Para que a marra Entenda que essas motos Não se Realmente está ocorrendo Um problema De lubrificação A marra tem que corrigir A marra tem que fazer recall E esses primeiros Criadores de conteúdo Estão criando Um conteúdo Importantíssimo Para a marra É sério Para a marra Entender O que está acontecendo Com essas motos Eles estão sendo cobaia Para a Yamaha E ainda Se colocando em risco Mas aí é de cada um Vai do dinheiro De cada um Da consciência De cada um E cada um responde A consequência Do jeito que Vai responder Mas A moto Realmente Não era para quebrar Porque eu pensei Bom Se é uma moto De alta performance E que a Yamaha Trouxe para botar na pista Não era para acontecer isso Então Se eu não Se eu não tivesse Parado Pensado E raciocinado Refletido De uma forma mais racional Eu iria pelo caminho Ah Esses caras são os trouxas Eles estão fazendo tudo errado Ia cagar regra Ia dizer Não Mas a moto está quebrando Por isso Mas sinceramente gente Não era para quebrar Não era para quebrar Porque essas motos Elas precisam Aguentar esse tranco Pelo menos Nesse início Tem que aguentar Porque é a mesma coisa Que as equipes vão receber Elas vão receber A moto Pouco rodada Vão ter pouco tempo Para poder Rodar e amaciar Essas motos Antes da competição Se realmente Essa competição ocorrer Você que está assistindo aí Que vai comprar Que está achando aí Balançando a barriga Assim Botando a mão na barriga Ah Eu Eu vou comprar A moto desses trouxas Esses trouxas Tudo que estão comprando R15 Dando talo Eu vou comprar depois Na realidade O trouxa vai ser você Amiguinho Você que vai comprar Vai ser segundo dono Você vai comprar Resto esmerilhado De criador de conteúdo Entendeu? Ou de algum emocionado Que foi lá Comprou R15 Esmerilhou tudo que podia Não pagou consórcio Não pagou a moto Não teve dinheiro E aí ele bota lá E aí você Trouxa Você vai comprar essa moto Então Você que se acha esperto Que vai pegar Segunda Vai ser segundo dono De R15 Você Com Olha Eu te dou certeza Você com certeza Vai pegar Resto esmerilhado Porque é o tipo De moto Essas motos esportivas São motos De performance O caboclo Ele quer comprar Uma moto dessa Para chegar ao extremo É a proposta Da moto A moto é feita Para isso Ela tem o formato De lança Ela tem a ponta Ela é pontuda Para cortar o vento Ela é aerodinâmica Ela é feita para isso Galera Ou você acha que ela é o que? Ela é para passear só? Para andar devagarzinho? Não é Então pensem comigo Vamos usar a razão de novo Da mesma forma que eu usei a razão Para poder explicar E entender A proposta dos criadores de conteúdo E o quanto isso Beneficia a própria amarra E que realmente As motos não são para quebrar Mesmo sendo esmerilhada Não faz sentido Essas motos quebrarem Já que vão ser usadas Também na pista Oficialmente Na moto velocidade Agora você aí Que se acha esperto Por ser segundo dono Dessas motos Pode ter certeza Que você vai ser o trouxa da vez Porque se você acha Que você vai comprar Uma moto esportiva Lançamento Que alguém vendeu Daqui a um ano Seis meses Ou de criador de conteúdo Que esmerilhou tudo Que tinha para esmerilhar lá Que só fez para criar conteúdo E gerar as visualizações Que era o objetivo Do criador de conteúdo Ou criadora O trouxa é você Porque você vai comprar Uma moto esmerilhada Bagaçada E a bomba vai estourar Com você depois Então a minha recomendação Não compre Não seja segundo dono De R15 Quer ser o primeiro dono Show de bola Compra Primeiro dono A moto é incrível Recomendo Acho que ela faz sentido Para a galera Que quer ter a primeira esportiva É uma esportiva Puro sangue Motor de comando Variável de válvula Ela é econômica Quando tem que ser Ela é agressiva Quando tem que ser Então vai ser muito bom Mas não pense Não pense Que você vai estar se dando bem Não vai Não vai Não vai Legenda Adriana Zanotto